Música Fala galera, aqui quem está falando com vocês é Slingshade e novamente trazendo mais um vídeo de Ark para vocês galera Dessa vez uma novidade nos vídeos de Ark que eu vou fazer o Ark do estilo The Isle galera Do jeito que o pessoal gosta jogando com os animais dessa vez pessoal E o primeiro dinossauro ou ser pré-histórico digamos assim né Que eu vou jogar, vou apertar o K aqui para mostrar para vocês É a Titanoboa galera, olha que linda Peguei uma cor bem bacana, o que se camuflaria bem no pântano Mas eu escolhi um local mais seguro para começar Porque assim como o Ark quando você começa pessoal, aqui também você começa a level 1 Pode reparar aqui, estou ganhando o X-P devagarzinho E você tem que ir progredindo e distribuindo os pontos no seu animal Então eu vou começar aqui a jogar pessoal, espero que vocês gostem dessa gameplay Como vocês sabem meu jogo não roda no gráfico muito alto Então não vai ficar tão legal assim o gráfico Mas peraí que eu estava com o K ativado A Titanoboa demora para Olha que bugado pessoal, é como se eu tivesse montado nela Vira? Aí eu viro ela de novo Como vocês sabem a Titanoboa não vira com muita facilidade Jogando com ela também é o mesmo esquema E o lado bom que eu posso atravessar a água aqui sem me preocupar Olha só galera Olha que linda galera Olha isso galera, que lindo Olha, tem um Dilopossauro aqui galera, nossa primeira vítima Ou a gente vai ser a primeira vítima dele Vamos lá Olha que beleza Vai, 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 vai Corre Ae galera Conseguimos Vamos distribuir os primeiros pontos aqui Nossa, eu tenho muito pouca vida galera Vou usar a carne aqui para a gente aumentar a nossa vida né pessoal O couro a gente não precisa É totalmente inútil o couro Vou tentar dropar ele aqui Pronto A gente só precisa da carne porque a gente é um animal Então agora eu espero a minha vida melhorar um pouco né galera Porque eu estou com 80 de vida só A não ser que eu ache um dodô ou alguma coisa assim pequena Olha galera, a perfeição Ela sobe nas coisas com Enquanto ela se esgueira no meio das árvores É muito bacana Vamos correr galera, vamos correr senão vamos morrer Essas abelhas não tem como a Titanoboa acertar não Porque as abelhas ficam no alto, ela não ataca para o alto A estamina acabou galera Olhando ali, por enquanto estamos de boa Só apertar o K aqui ó, que a gente consegue acompanhar As abelhas continuam vindo atrás de mim Mas está tranquilo Vamos continuar aqui As abelhas estão atrás ainda? Eu nem sei Vou tentar ir para outro local agora galera Achar uma presa um pouco mais fácil Para a gente começar a nossa aventura Porque eu estou level muito baixo ainda Então eu vou só achar uma presa bacana galera E vou trazer para mostrar para vocês Galera, como vocês podem ver aqui Eu achei um lagarto, está vendo ele escondido ali nas folhas Ele não tem o costume de reagir Então é só a gente matar Vamos esperar ele aqui aproximar um pouquinho E agora a gente começa a dar bote Estou travado aqui galera Isso é por causa do Wast O Wast não sei porque ele trava muito Matamos galera Level 10 Matamos um level 10 né Eu não estou level 10 Ali na frente eu vi que tinha umas outras criaturas pessoal Vou dar uma olhada como é que está a minha vida aqui Aproveitar e jogar o couro fora Minha vida já está cheia Minha fome está tranquila também Então vamos continuar galera Ali galera, o ladrãozinho O famoso ladrãozinho Vamos lá galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá vem ele Merda, ele vai me atrapalhar Ai Vamos rodar, vamos rodar Ele vai me atrapalhar muito Vou pegar ele Vai, vai, vai Pega, pega Conseguimos galera Subimos de leve ainda Que bichinho chato galera Foi bem complicado de ida ele Tem outro lagarto ali na frente Mas antes a gente vai Se livrar dos itens dos necessários Eu vou aumentar a vida dela de novo Porque a minha vida Vocês estão vendo Eu estou tomando muito dano no começo Hein galera Voltamos aqui O lagarto que a gente estava caçando Está dentro da água Olha lá galera Um tubarão pegando ele galera Olha lá galera Eu ia entrar na água Atrás dele Mas eu meio que desisti Sabe Aquela desistência Política e espontânea Força Vamos pegar os bichinhos Mais fracos Dodô Essas coisinhas Até a gente evoluir o suficiente Que a gente puder aguentar Tretar com esses animais Vou ignorar o sauropo De óbvio A chance de eu matar ele é zero E vamos progredindo aqui Um pouquinho Eu vou evoluir um pouco ela E depois eu trago pra vocês Já uma caçada Com um animal mais forte Bem galera Já evoluímos um pouco Aqui a Titanoboa Já peguei a level 5 com ela O XP aqui No modo watch Como vocês sabem É bem baixo Tem um Carnotaur Ali do lado galera Obviamente eu não vou pro lado dele Vou pro lado de cá então Tentar matar mais algumas coisinhas aqui Pra vocês verem Como é divertido jogar Com esse bicho Olha só Subindo na pedra galera Calma Tem dois Dilopossauros Tão vendo ali galera Eles devem os dois em cima de mim Tá Bom, vamos arrepiar Vamos lá galera Só a gente voltando Apertando pra trás E batendo É a minha única chance Ó, matei um já galera Matei mais um Os dois venenos no mundo de novo Vamos lá galera Ó, peguei Vai galera Vai galera Não tomei cego Joga Matamos galera Matamos dois A gente morre Pra poder catar a comida Uma coisa que eu achei legal E estranho dela galera É que quando você pica um adversário Olha lá na direita galera Você vai ficando meio grog Como se você tivesse sido picado por ela Acho que isso é uma coisa Que eles não arrumaram no jogo ainda Deixa eu Alimentar aqui né Olha a minha vida Como é que ficou baixa pessoal O bom é que quando você se alimenta A sua vida sobe Olha lá E como a gente se alimenta Toda hora aqui né A gente vai Começa aqui Que essa aqui não Só tá servindo pra isso mesmo Pronto Poco life de novo Mas eu tô bem grog Estão vendo ali em cima Olha as estrelinhas Então agora eu tenho que esperar um pouco Esperar ela melhorar Uma carcaça aqui embaixo Eu não vou pegar ela agora não Depois eu dou um bote E ela desmaia aí Eu vou ter que esperar ela melhorar Aí a gente meio que sai dela Tá vendo que eu mostro pra vocês Estão vendo aqui Olha lá Slim level 5 Tá vendo Só que eu não tenho Não tem nada aqui Vocês ouvem tudo Como se tivesse um humano aqui Mas É porque você tá incorporado no animal Aí você vai Toma o controle dela É como se sua alma Entrasse nela Bem legal isso aí Não ter o corpo humano Ali temos Mega piranhas Ó Estão tretando alguma coisa ali galera Parece um raptor Olha galera Um raptor Um raptor tretando Com os dois strikes lá Eu acho que esse raptor Vai morrer galera Antes que ele mude de ideia De alvo né Vamos pro outro lado Deixa eu ver Pro outro lado tá mais tranquilo O problema é só as mega piranhas A gente entra na água aqui Agora chama a atenção delas E mata as duas Estão atacando aqui galera Reage Quando vira pro lado assim É muito ruim galera Nossa visão fica uma porcaria Matei Deixa eu ir pro outro lado galera Senão eu vou acabar morrendo Bem galera Consegui sobreviver Ao ataque das mega piranhas ali Matei uma E as outras tentaram Virar em mim Mas consegui sair da água a tempo E o modo de jogar com o dinossauro É isso aí pessoal Você hosteia um servidor Aí você pode hostear Multiplayer Pra jogar com os amigos né Mas aí eu recomendo Pegarem a mesma espécie Já que quando você hosteia O limite entre o Que você tem que ficar Tem uma distância né Que você tem que ficar Do hoste do servidor Aí eu recomendo Jogar com a mesma espécie Ou você joga solo Igual eu tô fazendo aqui E vai tentando viver Como os animais Creio eu que o Saurian Vai ser muito parecido Com esse modo aqui De nomeio com esse mod Porque vai ser NPC né No começo O jogo vai ser offline Quando ele lançar Então isso aí Creio eu que vai ser bem parecido Uau que bug galera Mas eu acho que deu pra vocês Terem a noção Mais ou menos Como funciona Como vocês podem reparar O mod tem vários erros Vários mesmo Mas Tá vendo Não conseguiu Bugou Tem hora que ela sobe Ela subiu Tem hora que ela que funciona Tem hora que não funciona Galera Mas é bem bacana A intenção que eles tiveram Disso Vou apertar o K Pra mostrar pra vocês Olha galera Que bonita que ela ficou Deixa eu afastar aqui Olha galera Literalmente Uma cobra deitada na pedra A animação dela Ficou muito bacana Olha só Olha galera Olha isso E tem um modo de bebê Também galera A gente pode Nascer né Como um bebê Dessas cobras Ou de um outro animal E jogar como filhote Eu joguei Tentei jogar como filhote Mas eu cliquei Pra dar respawn E coincidência Eu não caí no pântano Morri pra uma outra Titanoboa gigante Igual essa minha aqui Rapidão Muito rápido Então eu preferi pegar Uma adulta no vídeo de hoje Pra trazer pra vocês Pra mostrar como é que funciona Esse estilo de jogo E em breve eu trago pra vocês Outro estilo Outro animal né Nesse estilo Tem vários Todos os animais Que estão disponíveis Que estavam disponíveis Antes dessa principalização Estão nesse mod E é bacana pessoal Esse mod É só vocês pesquisarem Na oficina Que vocês encontram E é isso aí galerinha Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Que você ajuda o meu canal A crescer A minha Titanoboa Agarrou aqui Em breve eu trago Mais arc pra vocês Ou um outro super game Do canal galera E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Até o próximo vídeo Obrigado.